MK não para Olá pessoal, eu sou o Samuel Messias, estou aqui ao lado de Aline Souza e tive a honra, a honra muito grande de ter ela participando desse projeto A honra é toda minha amiga Esse projeto é incrível, gente em espanhol, uma canção assim que eu tive o prazer de escrever e que tenha abençoado já muitas pessoas e vai abençoar a sua vida, né? Eu creio, é um projeto muito especial e que vai continuar abençoando muitas vidas nações vão ser alcançadas as vidas vão ser restauradas a canção já edificou muito a minha vida e eu creio que vai abençoar muito a sua também Então já era de expectativa aí no coração já fiquem ligados nas redes sociais aqui da MK e também nas nossas redes sociais pra você não ficar de fora de nada porque você sabe que a MK ela não para e aí e aí e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma